Oi pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo aqui segurando o celular mesmo aqui com a mão, mas com esse cenário aqui de fundo, quem acompanha o canal aqui já deve ter visto. Mas hoje eu vim falar sobre o Whey Protein e uma dúvida que pode ser a sua, que é o seguinte, né? Sobre o momento de usar o Whey Protein quando a questão, por exemplo, de ir antes do treino. Bom, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui, quem não me conhece, se inscreve no canal. Eu sou nutricionista, então vem fazer parte do canal para acompanhar mais e mais dicas além dessa. O que acontece, né? O Whey Protein é um suplemento muito utilizado justamente por quem pratica algum tipo de exercício físico, porque trata-se de um suplemento de proteína. Então, nesse sentido, o raciocínio mais lógico é usá-lo após o treino, pelo raciocínio imediato de que a gente, por conta do treino, aumenta o estímulo para a síntese de proteína. Logo, se você consome a proteína do Whey Protein, que é o suplemento de proteína, você está otimizando uma coisa com a outra. A síntese de proteína que está aumentada, você consome a proteína, no caso do Whey Protein, né? É uma proteína de rápida absorção. Então é como se você estivesse ajudando para que tudo ajude, para que você consiga deixar o seu tono muscular aumentado, melhor desenvolvido, né? Então, é isso. Só que aí bate a dúvida, tá? Então, antes do treino, não pode? Ah, Henrique, mas eu já ouvi gente que disse que consumiu Whey Protein antes de ir para a academia. E aí, está errada a pessoa? Então, gente, na verdade, não é que isso seja um erro. A gente tem que avaliar o contexto. Então, por exemplo, tá? Existe sim, né? A possibilidade, primeiramente. Então, é possível usar antes do treino? Sim. Não é que seja um erro. Vou dar um exemplo. A pessoa acorda, então, assim, bem cedo, né? Então, vai treinar já cedo. Sei lá, é uma pessoa que tem uma rotina durante a manhã, durante a tarde, que não faz com que ela consiga ter tempo ou disposição de treinar nesses outros horários, né? Então, a pessoa, às vezes, pretende acordar e já fazer o treino, porque aí ela já segue o resto do dia para fazer os outros afazeres. Então, pensa só. Essa pessoa acorda bem cedo. Ela não vai conseguir fazer um café da manhã, aí depois dar um tempinho para a ingestão acontecer, para depois fazer o seu treino, para depois tomar banho e seguir o dia. Às vezes, ela não tem esse tempo todo. Então, neste caso, ela poderia, por exemplo, fazer um treino em jejum, se ela estivesse adaptada para isso, ou para também não ir totalmente em jejum, caso ela não seja uma pessoa que esteja adaptada a isso, ela pode, então, consumir algo prático, gente. Então, por exemplo, o whey protein é prático, concorda? É um pó que você dilui em água, por exemplo, e bebe. É uma coisa de um minuto que você faz isso, dois minutos, né? Jogou no copo, botou água, misturou, bebeu. Você não vai levar 10, 15 minutos, ou sei lá quantos minutos, que você levaria para comer, mastigar uma refeição sólida. Então, vocês conseguem compreender? A pessoa vai treinar, não vai treinar, por exemplo, com fome, porque às vezes tem isso, né? Às vezes a pessoa vai treinar em jejum, aí é uma pessoa que se incomoda com, por exemplo, estar com aquele estômago vazio, sabe? E sentindo aquela fome também já. Então, é isso. Então, é uma forma da pessoa conseguir ingerir nutriente, caloria. Neste caso, é um suplemento de proteína. Então, poderia ser um outro suplemento? Poderia, com carboidrato. Mas aí é que entra. O próprio whey protein tem a versão concentrada, que tem um certo teor de carboidrato ali. Então, é porque quando a gente fala de whey protein, na minha cabeça eu já penso muito no isolado, porque eu estou pensando na parte proteica. Mas tem até mesmo o whey protein concentrado, que tem um teor de carboidrato ali. Então, basicamente é isso. Então, o que eu queria só desmistificar era isso. Se você queria saber se... Ah, está errado quem consome. Não, não está errado. Logicamente que depende. Se a pessoa está querendo usar o whey protein antes do treino para poder ganhar músculo, aí, neste caso, talvez, assim, a pergunta deve ser levada em consideração. Vale a pena? Se ela tem tempo, veja bem, se ela tem tempo de comer... É uma pessoa que está querendo ganhar massa muscular, né? Se ela tem tempo de fazer uma refeição antes desse treino, não precisa desse whey protein antes do treino. É melhor ela comer algo. Provavelmente ela vai conseguir comer muito mais calorias comendo do que com uma dose usual de whey protein, né? Então, é isso. O vídeo é muito rápido porque é só para poder te falar sobre isso, né? Agora, pensando na utilidade dele como proteína e tal, é mais útil após um treino. Pensando na hipertrofia muscular, volto a dizer, pensando na hipertrofia muscular, é mais útil após o treino. Mas antes do treino, pode ser nesses quesitos. A pessoa não tem tempo de fazer uma refeição ou algo do tipo, então, entraria como uma possibilidade. Tá? Então, é isso. Qualquer dúvida, assim, sobre esse assunto, né? Dentro desse contexto aí que eu falei, comenta aqui. Se você tinha alguma dúvida sobre isso, eu esclareci. Talvez você pode compartilhar o vídeo com outras pessoas. E é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.